Em Cordeirópolis, uma tradicional padaria é ponto de parada obrigatório para muitas pessoas. Conheça o que é de bom na Padaria Vipão. A Padaria Vipão em Cordeirópolis é resultado de um sonho de família. Edilson deu início ao próprio negócio há 16 anos com o irmão, depois de ter trabalhado bastante fazendo entregas. Eu trabalhava, fazia entrega a domicílio de pães, né? Eu trabalhei muitos anos com isso. Aí surgiu a ideia de ter o meu próprio negócio. No início a padaria era pequenininha, em local alugado. Depois conquistou a sede própria e se ampliou. Os clientes adoraram, porque nos tempos mais antigos faziam fila para tomar o delicioso café expresso. A esposa de Edilson, que entrou como sócia no lugar do irmão dele, fala sobre os diferenciais da Vipão. Mão de obra também, procuramos inovar sempre, tá? Treinamento, receitas novas. Mão na massa todo dia. Eu, meu marido, estamos sempre com a mão na massa. Circulam pela padaria de 800 a 1.000 pessoas por dia. E Luciana e Edilson estão sempre por perto para garantir o bom atendimento. Amo o que eu faço, tá? Vou para a cozinha, gosto. Acho que é por isso que deu certo, muito certo. O estabelecimento fica aberto de segunda a segunda e conta com 27 funcionários. Também fornece para eventos e está nos planos a expansão da empresa. Existe a gente crescer cada vez mais, né? Para atender mais ainda a nossa clientela, nossos clientes. E quem sabe futuramente montar uma franquia e aí futuro Deus pertence. 80% do público que frequenta a Vipão é fiel. Muitas pessoas vêm de outras cidades para provar e comprar as delícias de pães, doces, café e até caldos. Para o casal, a satisfação da conquista é muito grande. Isso é muito, muito gratificante para a gente. Muito gratificante mesmo. Estamos, assim, 100% contentes, felizes, né? E por isso que procuramos, assim, inovar sempre. É para os nossos clientes e amigos, né? Queremos atender os nossos clientes cada vez mais, né? Cada vez melhor. Então, a gente quer que passe 1.500, 2.000 pessoas por dia no nosso estabelecimento. A gente fica muito gratificado.